Em ti eu encontrei, o amor que eu procurei, a paixão que eu nunca achei Meu bem, por ti eu esperei, porque tu és a mulher, és a perfeita mulher Por isso é que eu te digo que tu és a mulher, és a mulher, tu és a mulher, és a mulher, tu és a mulher Eu sou de coca